Ele corre pro seu ninho Quando for embora Primavera já chegou Ele sai da sua toca Saltitante pelos campos Coelhinho corre corre Primavera é uma festa Coelhinho corre corre Saltitante na floresta Corre corre Primavera é uma festa Coelhinho corre corre Saltitante na floresta Ele corre pro seu ninho Mas não é um passarinho Seus filhotes são branquinhos Ele é um coelhinho O inverno foi embora Primavera já chegou Ele sai da sua toca Saltitante pelos campos Coelhinho corre corre Primavera é uma festa Coelhinho corre corre Saltitante na floresta Corre corre Primavera é uma festa Coelhinho corre corre Saltitante na floresta Coelhinho corre corre Saltitante na floresta Corre, corre, primavera é uma festa Coelhinho, corre, corre, saltitante na floresta